Oi gente, tudo bom? Já tô devendo esse vídeo pra vocês faz um tempão, como vocês podem ver, é um planner, mas isso aqui digamos que não seja um planner como que a gente tá acostumado a ver. Esse aqui é voltado, é direcionado, voltado, é direcionado especificamente pra nós que trabalhamos em salão, tá? No caso, eu sou manicure. Ele foi todo projetado e elaborado pela Daniela Jacobina, vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu falei pra ela o que eu queria, como eu queria e em cima das minhas ideias a gente conseguiu chegar a esse produto aqui, tá bom? Então, olha, ele é de tecido, eu também escolhi o tecido, tá? Então ele é de tecido, eu escolhi um tecido mais escuro porque é uma coisa que eu vou manusear bastante. Ela faz aquelas costuras, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, né, são, ela faz, é todo manual, tá? Eu achei bem lindo, já tem uma semana que tá aqui, mas eu tava com visita em casa e não pude mostrar. Olha, ela faz um cartãozinho explicando, né, que o produto é manual e etc, etc. Eu não tirei isso aqui ainda porque eu queria gravar o vídeo pra mostrar pra vocês. Então, esse aqui é a agenda, no caso, isso aqui é uma agenda. Então, ela coloca um elástico, tá vendo? É preso aqui atrás e isso aqui é tudo feito manualmente. Eu fiquei apaixonada. Pra mim, que trabalho em salão, ela vai ficar muito funcional. Então, vamos ver como que ela é por dentro. Tá vendo? Ela é toda forradinha, hiper bem feita. Eu amei. E aí, como a gente tá no mês de novembro, eu pedi pra vir o mês de dezembro junto. Essa agenda foi feita exatamente como eu queria. Eu pedi pra fazer com as abas plastificadas, ó. Como vocês podem ver, ela é plastificada. E eu pedi pra ser tudo desse jeito. Eu que falei os coraçõezinhos, eu que pedi pra colocar um dizer antes do mês. Então, assim, você participa de toda a criação, né, do seu projeto. No caso, aqui da minha agenda. Tá? Então, esse aqui é o mês de dezembro. Dezembro. Olha, tem a abazinha plastificada. E aqui começa o mês de dezembro. Eu pedi pra colocar o meu nome aqui em cima da página. Dezembro, um terça. Uma página, um dia, tá? Eu não... Pra ficar bem fácil pra mim e... E não me complicar. Então, ó. Vocês podem ver. Ela colocou, por exemplo, onze horas. Cliente. Pô, aqui é daqui, né? Aqui é sete horas, ó. Cliente, celular, serviço e valor. E aqui no final do dia tem total de clientes que eu tive no dia, total dos serviços, ou seja, o tanto que eu consegui fazer e total de gorjetas que eu ganhei. Tá? Isso aqui é... É um extrazinho, mas nem sempre eu vou colocar. Mas eu realmente gosto de ter isso aqui. Mas isso aqui é o que eu anoto. Nome da cliente, celular da cliente, o serviço que ela vai fazer, ou seja, tem semanas que é mão, tem semanas que é pé e mão e o valor. No caso de cabeleireiro, pode ser também, né? Celular, o serviço, luzes, cortes, escova, tintura, raiz. Então, você pode colocar pra você se programar no seu tempo e não bagunçá-lo. Aqui em cima ficou o meu nome e a data, certo? Então, ó. Mês de janeiro. E aí, realmente, começa o ano de 2016, tá? Que ficou mais ou menos assim. janeiro. E toda página tem uma bonequinha diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, porque com uma mão só, olha. Essa. Ai, meu Deus. Ó. Esse. Esse. Então, todo dia, tem uma bonequinha diferente. A gênia tá nova, né? Então, por isso que ela não tá abrindo tanto. Mas, ó. Então, nós fizemos mês de fevereiro. Mês de março. Mês de abril. Maio. E todas essas frases fui eu que pesquisei na internet pra Dani. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. Aí, o que que eu fiz? No mês de dezembro, quando terminou, eu pedi pra ela fazer essa página aqui com contatos. Tá? É onde eu geralmente anoto. Deixa eu abrir pra vocês verem. Cliente e celular. Eu pedi pra ela fazer bastante páginas de contatos, ó. Tem, é... Muitas. Porque aí você pode anotar. Cliente, celular. É... Às vezes até outra coisa que você queira anotar também. Então, ficou uma boa margem de coisas, ó. Bastante páginas. E aí, termina a agenda. O processo de criação, tá? Se ela já tiver a agenda pronta, é super rápido, porque aí ela só vai modificar, às vezes, um dado, por exemplo, o nome, ou alguma outra coisa. Se você vai criar uma agenda, demora um pouco mais, né? Demorou mais ou menos, essa agenda demorou um pouquinho pra ficar pronta, porque esse tecido que eu queria, ela não tinha, ela tinha comprado, e demorou um pouquinho pra chegar. A agenda em si demorou, acho que umas duas semanas, duas semanas e meia, pra ficar pronta, porque ela faz tudo manual. Ó, o valor dessa agenda inicial era 70 dólares, ou 70 reais, tô pensando em dólares, 70 reais, porém, com todos esses adicionais que eu fiz, que são as abas, que são, é, os contatos, essas páginazinhas aqui, o mês de dezembro, que eu adicionei, essas páginas aqui, com, com isso, tudo fez com que a agenda ficasse por 100 reais, que eu ainda achei muito, muito, muito barata, pelo trabalho da Dani, ela, assim, tá de parabéns, eu gostei bastante, ah, então fica aqui a minha dica pra vocês, se vocês estiverem precisando, e se você curte coisa manual, diferenciada, a sua cara, ela é a pessoa que eu, é, indico, porque as coisas dela são lindas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, e até o próximo vídeo.